É, meus amigos, nosso querido Keanu Reeves mandou uma letra recentemente aí falando que, se depender dele, cara, ele não gostaria de ver John Wick e nem o personagem Neil de Matrix aparecendo em um jogo da franquia Mortal Kombat. Pois é, a gente já especulou, já falou tanto aí da possibilidade desses dois personagens aparecerem em jogos da Netherrealm. E aí vem o Keanu Reeves e joga esse banho de água fria na gente, mas nós vamos conversar um pouco a respeito disso aqui. Eu vou trazer a notícia na íntegra, mostrar pra vocês o que ele falou e como ele falou. E a gente troca uma ideia a respeito disso que eu tenho alguns pontos pra poder levantar aqui. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre. Vamos para mais um videozinho delicioso aqui de Mortal Kombat nesse canal delicioso. E já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Mas é aqui no YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveitem porque está acabando a promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy. Onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um. Acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E utilizem lá o nosso cupom de 20% de desconto, que é o MEIALUA20, pra você levar esse energético em pó pra casa. E garantir mais um aí pra você ter mais tempo dando aquele pump delicioso nos seus gameplays, beleza, pessoal? Vamos lá então, galera. O que que tá rolando? Eu primeiro vou trocar a nossa tela aqui, pra gente poder ler a notícia que eu peguei lá do site Eurogamer, tá? Então tá aqui, ó. Keanu Reeves não quer John Wick ou Neil em Mortal Kombat. E aí, ó. Eu vou ler aqui a notícia na íntegra pra vocês, pra vocês entenderem tudo que tá rolando. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns pontos que eu separei aqui, ó. Vamos lá. Após a presença de várias lendas do cinema nos jogos Mortal Kombat, especialmente no mais recente lançamento, muitos poderiam imaginar como seria John Wick em Mortal Kombat, mas Keanu Reeves não é uma delas. A gente já imaginou pra caramba isso, inclusive, aqui no canal. Em resposta à pergunta dos fãs para Esquire, Reeves, que está promovendo The Matrix 4, foi questionado sobre a possibilidade de John Wick ou Neil de Matrix surgir em Mortal Kombat e sua resposta foi simples e direta. Se dependesse de mim, não. Se dependesse dele. Mortal Kombat é espetacular por várias razões, mas penso, você sabe, Neil, John Wick, eles estão fazendo suas próprias coisas e Mortal Kombat está fazendo suas próprias coisas. E aí, ó, eles colocam nessa notícia um ponto interessante, que eu já ia levantar aqui também, que eu separei alguns tópicos, ó. A Warner Bros. é dona de The Matrix e Mortal Kombat, o que poderia tornar possível a presença de Neil nos jogos da NetherRealm Studios. Mas se o ator não deseja, a situação fica difícil. No caso de John Wick, a dona é a Lionsgate e isso torna mais difícil a possibilidade. Ed Boon, um dos principais responsáveis, eu esqueci de descer um negócio aqui, por Mortal Kombat, confirmou em dois momentos que a Warner Bros. já tentou duas vezes colocar Neil em dois jogos. Primeiro em Mortal Kombat e depois em Justice 2. Mas o estúdio recusou a proposta. Pois é, galera, nosso querido Keanu Havis falou aí com todas as letras que ele não gostaria de ver Neil ou John Wick na franquia Mortal Kombat porque eles estariam ali fazendo suas próprias coisas enquanto Mortal Kombat está focado em outra. O que eu acho que ele quis dizer de uma maneira bem sutil é que, na visão dele, esses dois personagens não combinam muito com a franquia Mortal Kombat, entendeu? De certa forma, ele até tá correto se é o que ele pensa de verdade, embora os filmes do John Wick apresentem um bom nível de violência também porque, além das matanças com armas de fogo, tem algumas kills ali que ele faz durante o filme que são bem maléficas, cara, e bem explícitas também. Tendo em vista que nós tivemos personagens como Robocop, Rambo no Mortal Kombat 11, não seria difícil a gente imaginar um John Wick aparecendo, inclusive nós já especulando sobre isso aqui no canal. Mas, na mentalidade do Keanu Havis, ele não gostaria de ver esses dois personagens aparecendo. E aí um ponto que ele comenta nessa notícia que eu acabei de ler pra vocês é que, se depender dele, esses personagens não aparecem. E aí tem esse ponto da Warner ser a detentora dos direitos deste personagem, no caso o Neil, e como eles mencionaram ali, quem produz os filmes do John Wick é a Lionsgate. Eles precisariam fazer uma negociação com essa empresa também pra poder liberar os direitos do personagem. No caso do Neil, do Matrix, a Warner poderia sim interferir, mas eu acho que ela não iria passar por cima da vontade do ator, vamos dizer assim. Já que ele teria que emprestar a sua face, sua voz e tudo mais, pra poder fazer ali o personagem para um jogo específico. Talvez não a dublagem como eles fizeram com o Arnold Schwarzenegger, já que ele só emprestou a sua aparência, e quem dublou ele foi um cara que tem uma voz realmente muito parecida com o Schwarzenegger, entendeu? Mas nesse caso aí do Keanu Reeves, eu acho que seria bastante complicado, eles entrariam muito em conflitos com o ator, e de certa forma, agora a gente entende por que que, até agora, os personagens que ele faz como o Neil e o John Wick não apareceram em algum jogo da Netherrealm, entendeu? Mas, um outro ponto interessante que a gente pode levantar aqui pra poder discutir é o seguinte, ele falou especificamente sobre Mortal Kombat, não foi citado nada acerca do Injustice. Isso quer dizer o que? Esse personagem, ele poderia sim, algum destes, né? Principalmente o Neil, que o Ed Boon já confessou que eles tentaram trazer pro Injustice 2 e não conseguiram, provavelmente por alguma questão de negociação. No Injustice 3 da vida, caso o jogo realmente seja anunciado no The Game Awards, como a gente tá imaginando aí, né? Pode ser que venha sim, um personagem que o Keanu Reeves faz, interpreta, como o John Wick ou o Neil, aparecer nesse jogo, e eu acho que ele poderia não torcer tanto o nariz assim, porque o Injustice, ele é bem diferente de Mortal Kombat em termos de personagens e em termos de abordagem de violência extrema. O Injustice não tem violência alguma, eu falo em termos de sangue, finalizações brutais que o Mortal Kombat tem e tudo, eu acredito que o John Wick tenha levantado esse ponto justamente por conta disso que o Mortal Kombat tem. Não que ele não goste disso, entendeu? Mas eu acho que na visão dele, pra violência extrema que o negócio tem, pode ser que fuja um pouco ali dos conceitos dos personagens que ele faz, embora, como eu tenha dito, né? O John Wick, ele faz umas coisas muito parecidas. Mas isso é uma coisa que eu tô imaginando, tá, pessoal? Porque, assim, eu não consigo pensar em uma outra possibilidade pra ele não querer o personagem ali. Pode ser porque simplesmente ele não acha que combina mesmo, não tem nada a ver com questão de violência ou qualquer coisa do gênero, mas um personagem que é de um filme, de uma mídia filme, ir para um jogo de luta como Mortal Kombat, de repente na cabeça dele não faz sentido. Embora pra gente faça, entendeu? Ele não chega a explicar ali exatamente. Vamos esperar aí mais pra frente um pouco, de repente eles perguntem pra ele novamente, perguntem pra ele o porquê e ele acaba dando detalhes aí do pensamento dele, não sabemos. Mas a parada é que, nosso querido Keanu Haves, não gostaria de ver esses dois personagens aparecendo em um jogo da franquia Mortal Kombat. Mas, dizendo novamente, da franquia Mortal Kombat, não sabemos nada acerca de um Injustice aí. Pode ser que eles já estejam negociando um personagem, por exemplo, um Neo da vida aí, pra poder aparecer no jogo. Tá chegando o Matrix 4 aí, você sabe muito bem disso, no dia 22 de dezembro a estreia do filme. A gente tem o TGA chegando no dia 9. Pode ser que eles anunciem o Injustice 3. Já pensou, cara, eles anunciam esse jogo aí pra gente e depois eles nos surpreendem com alguma coisa do gênero? Pra poder promover o filme do Matrix, eles anunciam o Neo como um personagem já DLC pro jogo mais pra frente? Pra poder promover o filme. Não faz sentido eles anunciarem o DLC tão cedo, já que o jogo nem saiu ainda, né? Não vai ter saído ainda, no caso. Mas, de alguma forma, pra poder promover o filme, sabe? Falando, tipo, Keanu Reeves está em Matrix 4, mas também estará em Injustice, alguma coisa do gênero. Pô, seria da hora pra caramba, por mais que não faça sentido, como eu disse, né? Porque o jogo, se for anunciado mesmo, não terá lançado ainda, só no ano que vem. Mas vocês já pensaram nessa possibilidade, galera? E agora, pessoal, eu quero saber de você aí, que tá assistindo, querido espectador, o que vocês acham desse pensamento do nosso querido Keanu Haves? Vocês acham que ele tá exagerando um pouquinho? Vocês entendem o lado dele? Eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês aí, a respeito desse assunto. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a atenção nos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, ó. Bem gostoso, sedoso e molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais... E... Fomos, galera! Tchau, 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 tchau.